O Dan Souza botou aqui Tio Chico, você fala muito das marcas e das motos Mas esse mercado de pneus está tendo menos opções e menor qualidade E os preços só sobem Consegue nos explicar porque a diferença entre pneu de carro e de moto é tão discrepante? Exatamente, Dan, porque carro tem 4 pneus e moto só tem 2 Então o pneu da moto tem que ser, por regra Mas ter mais aderência do que um pneu de carro Com menos contato ao solo Então o pneu de moto tem menos contato ao solo Mas ele tem que ter uma borracha muito mais aderente E ele tem que ter mais segurança do que o pneu de carro Então a tecnologia realmente é uma tecnologia diferente do carro Carro são 4 pneus, moto são 2 Então em tese ele acaba tendo aí um composto diferente do composto do carro Pode parecer absurdo, mas é Por que a moto, proporcionalmente Quando você vê uma moto de alta cilindrada Um motor 1.0 de moto Ele, a moto acaba sendo mais cara do que um carro Por que o motor 1.0, mil de uma moto É mais caro que o motor 4 cilindros Ou seja, quadricilíndrico 1.0 de um carro Porque ele é todo minimalista Você, num pequeno espaço, você tem que colocar tudo aquilo Então você vai diminuir o tamanho do motor É muito menor do que o bloco de um carro Então as peças são menores, a usinagem é mais complexa É tudo menor O projeto é menor Então eu acredito, não estou dizendo que é regra Mas é a minha visão Que moto acaba proporcionalmente sendo mais cara Porque o projeto é mais complexo do que o projeto de um carro Então você vai diminuir o tamanho do motor As peças são menores, a usinagem Toda a engenharia E o motor é mais girador do que o motor de um carro Enfim Então quando você vai para o pneu Aí eu acredito que também seja por isso A tecnologia empregada O composto da borracha É um composto diferente Por isso que eu sou contra Eu não faria isso Colocar pneu de carro na moto Eu não faria isso Não faria por economia Porque, na minha opinião A minha segurança vale mais do que a economia Então eu prefiro colocar pneu de moto Mesmo que eu gaste mais Pneu de moto é feito para moto Pneu de carro é feito para carro Para isso que existe engenheiro Engenheiro estudou para quê? Entendeu? Por que você vai colocar um pneu de carro na moto Se o pneu de carro Ele não vai fazer curva direito na moto Você vai fazer aquela curva quadrada Aquela curva que tem dois níveis Pam, pam E aí? Numa situação de emergência Eu não vou fazer isso Olha, eu já rodei com um pneu 200 na minha moto Perfil 200 Eu já tive uma moto 4 cilindros Que tinha um pneu de competição mesmo Era uma bosta rodar naquilo ali E era pneu de moto mesmo, tá? Era uma bosta E era que eu rodava só em rodovia com a minha moto Há muitos anos Eu tinha uma esportivona mesmo Aquela bunda pra cima Né? Jaspion Vader Tio Chico era Vader Tio Chico já foi Vader numa vida Jaspion E eu rodava naquilo Cara E era muito melhor E eu tinha aquele perfil 200 Cara Pô, era muito melhor botar um perfil menor 180 Bem melhor Do que aquele perfil 200 Não era confortável Talvez pra uma pista Uma pista de competição fosse legal Mas pra rodovia não era legal Eu já não achava legal Porque perfilzão, cara Imagina o cara que vai botar um pneu de carro numa moto Isso é gosto, tá? Mas eu prefiro comprar um pneu de moto para moto É economia que não vale a sua vida Então, nesse caso O aumento do pneu é global, tá? Não só aqui no Brasil Como lá nos Estados Unidos também Eu vi alguns Alguns canais reclamando que o preço do pneu aumentou Claro que proporcionalmente pra eles O aumento é bem menor do que pra gente O impacto Olha Eu vou dar um exemplo E pra carro também aumentou Isso aí é um insumo que aumentou muito Global Ok? Pneu Pneu aumentou pra todo mundo Aumentou pro Brasil Aumentou pros Estados Unidos Aumentou na Europa É um insumo que aumentou borracha Os compósitos lá do que se faz o pneu Isso aumentou global, tá, galera? Não é um problema só nosso, não E aí, o que que acontece? Quando eu fui trocar o pneu do meu carro O pneu do meu carro custava Há dois anos Não Há uns três anos que eu troquei o pneu Há uns três anos Vou botar três anos Que eu troquei os quatro pneus do meu carro Eu paguei em cada pneu Quatrocentos reais Trezentos e fração Não chegou nem a quatrocentos Não chegou a quatrocentos reais Hoje Eu paguei em um pneu Um O perfil do meu carro É aro dezesseis, tá? O perfil eu não lembro Se é um cinco e meia Não lembro Mas é aro dezesseis Que já é caro Eu paguei oitocentos e fração Oito Não foram oito setecentos Quase oitocentos não Foram oitocentos e fração O par Ao invés de trocar os quatro Eu só troquei dois Deu mais de mil e seiscentos reais Em dois pneus O par do carro Vocês entendem? Então ficou realmente muito caro Mas eu nunca vou deixar A minha segurança Se eu não tenho condição De trocar o pneu Eu não rodo com o carro O carro vai ficar parado Eu já fiz uma viagem Para Recife E eu aprendi a lição Eu fiz uma viagem de carro Eu já fiz viagem de moto Mas eu nunca fiz viagem Várias viagens de moto Que eu vou ver o João Meu filho em Recife Eu nunca viajei Com o pneu na marca do TWI Nunca fiz isso Já no carro Eu fiz isso, cara Eu fiz uma vez Para nunca mais na minha vida Nunca mais Eu inventei de Eu estava com grana pouca E eu queria ver o meu filho A qualquer custo E aí fui de carro Eu fui levar Uma bicicleta para ele E eu tinha que ir de carro mesmo Tinha uma bicicleta aqui E fui levar para ele De presente de aniversário Foi no aniversário Sei lá De quatro anos De quatro anos dele E aí Levei a bicicleta Tal Cara Começou a chover E eu coloquei A calibragem convencional Que eu coloco Para a viagem O carro saia O carro sambava Porque Não tinha Aqueles sucos Para Não tinha mais o suco Para poder fazer O traçado correto Do pneu Para ele se manter Na pista Não tinha O carro estava saindo De fundo sambando O que eu tive que fazer Baixar A calibragem do pneu Baixei a calibragem do pneu O carro consome mais Consome mais tudo Consome mais pneu Consome mais combustível O arrasto aumenta E aí Eu tive que reduzir A velocidade Isso tudo Porque eu não tinha grana Hoje Cara Eu não Faço mais isso Não dá Não tenho dinheiro Não troquei o pneu Eu não viajo Moto Pior ainda Porque o contato Com o solo É menor Então moto Não se brinca Pneu de moto Já Está lá no TBI Primeiro Chegar no TBI Deixar chegar no TBI É porque você Realmente está muito Lascado de grana Ou se você não liga Para a sua vida Eu entendo que Às vezes as pessoas Estão sem dinheiro Mas é se colocar Muito em risco Principalmente Em período de chuva Ou chuva Porque o pneu Não tem nenhuma Nenhuma salvação Sem aqueles sucos Nada Então infelizmente O pneu está caro Está mesmo E subiu para tudo E o pneu de moto É uma loucura mesmo O preço É mil reais Mil e poucos reais Dependendo da moto E não economizem Com o pneu Não Economizem Com o pneu Não adianta Ah porque tem um pneu Chinês E não Porque é chinês Mas geralmente Pneu chinês é ruim Geralmente Tem alguns pneus Chineses Que eu não vou me lembrar Agora a marca Que são até razoáveis Que eu já usei Uma marca Max alguma coisa Eu já usei uma vez Na Bandit E que foi bom Foi um pneu Custo benefício bom Max alguma coisa E eu usei na Bandit Porque eu estava realmente Apertado E eu já tinha visto Nos fóruns Era um bom pneu E estava com super custo benefício Hoje que eu tenho Uma condição melhor Financeira Eu não faço isso Não vou fazer isso nunca Eu sei que tem gente Aqui que não vai ter Uma condição financeira Então vejam Custo benefício bom Agora pegar pneu Sem marca Porque é chinês Que é mais baratinho Não façam isso Porque o barato Que sai caro É um pneu Que não vai aguentar 20 mil quilômetros Vai aguentar 10 Você vai pegar Um pneu ruim Que vai consumir 10 mil quilômetros Ou seja 10 mil quilômetros Você vai ter que gastar mais Não é melhor pegar Um pneu mais caro Que você vai rodar 20 mil Se você souber rodar E dependendo também Do torque da moto Se for aquelas motos Torcuda Não chega a 20 Entendeu Então Pneu é um troço Que não adianta Economizar Não adianta Porque é sua vida É a sua vida Que está em jogo Pneu não é brincadeira Está caro Está caro mesmo Mas não é brincadeira Não Tem que escolher Um pneu bom Para moto E faz a diferença Como faz a diferença Um pneu bom Só para fechar Esse negócio do pneu Eu tinha uma Sitcom E eu troquei Para um pneu O City Grip Da Michelin Que espetáculo O pneu E ali eu percebi Estava usando um pneu dela Não estava legal O original Que eu tinha comprado E quando eu peguei Esse pneu Na chuva Você já percebe Que a moto Ela segura mais Você sente Que a moto Ela não fica Não bamba tanto Nas curvas também Você sente mais seguro Com o pneu E eu vi Com esse pneu City Grip Que é pneu de scooter Geralmente o pessoal Compra para os scooters E é isso Eu senti bem Nessa Nessa moto E outros históricos Que eu tenho Em relação a pneu Eu não brinco Com o pneu não